Amor de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Lucas 3. Aproveite para verificar o celular mais uma vez. Para ver se ele não está ligado. Quando você abre sua Bíblia aí, eu quero agradecer os irmãos que ligaram hoje, mandaram mensagem, whatsapp, zap, zap, tudo aquilo que termina com app, foi um bando de gente abençoada aí que me legrou, que orou por mim, que mandou um beijo, um beijão, gratidão, abração para todo mundo de volta. Lucas, capítulo 3. Por favor, se coloque de pé. Aproveite para agradecer o diácono que botou água aqui, porque botou água com fartura nessa noite. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 3. Irmãos, Deus me deu um sermão essa semana para pregar para vocês no versículo 14 e no versículo 15. Lucas 3, 14 e 15. O sermão da manhã foi em Lucas 4. E o Lucas 3... Não, perdão. É Lucas 3... Eu estou com o sermão da manhã aqui, o texto. Vamos mudar. Lucas 3, 21 e 22. Eu vou ler o 21, a igreja o 22. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Tu és o meu filho amado. Em ti me comprasse. Vamos ler todo mundo mais uma vez? Esse texto é lindo demais. Para ele entrar assim no nosso coração e na nossa mente. Então vamos ler o texto todo, todo mundo junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado. Em ti me comprasse. Amém. Senhor, nós te damos glória. Nós te damos louvor. Nós te damos adoração. Ninguém se compara ao Senhor em glória, honra, majestade, poder, imensidão. Só tu és santo, só tu és justo, só tu és bom. Ó Deus, e nós te agradecemos pelo teu amor dado a nós na pessoa de Jesus. Muito obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado pela vida de Jesus dada na cruz do Calvário no meu lugar e no lugar dos meus irmãos. Ó Deus, o teu amor em Cristo, Jesus, nos comove. A tua graça nos constrange. Ó Deus, ó Pai, a tua graça de fato nos deixa estupefatos a cada dia. Mas também nos move, nos arrasta, nos atrai a tua presença. Ó Deus, em atitude de adoração, louvor e gratidão por causa deste maravilhoso amor. Senhor, nós te adoramos agora, Deus. Senhor, nós te agradecemos e pedimos-te, Deus, que nesse momento, Cristo Jesus seja honrado aqui nesse púlpito. Que o nome dele seja levantado bem alto. E que como ele disse à igreja de Éfeso, que caminha no meio dos sete candeeiros de ouro e tem nas suas mãos as sete estrelas, toma a vida deste pastor nas tuas mãos nesta noite, apesar de ser pecador, Senhor. E caminha no meio da tua igreja, Jesus, nesta noite. De maneira que cada irmão que aqui está, sinta que o Senhor está se aproximando dele, olhando nos seus olhos e dirigindo para ele essa palavra específica nessa noite, Deus. Faz assim, Deus, exalta o nome do Senhor, que o teu Espírito aqueça os nossos corações e que o teu povo se encontre contigo hoje por meio da pregação. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, ó Deus. No ano de 2011, eu estive em São Paulo pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana da Lapa. E quando cheguei ali no sábado à noite, seu pastor, reverendo Jorge Alberto Canelhas, que pregou aqui, sentou-se comigo à mesa e fazendo menção do trabalho de nossa equipe lá no Chile, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus, olhou nos meus olhos e me perguntou, Roster, qual é o segredo do avivamento no Chile? E eu não sabia o que dizer, amado, eu comecei a chorar. E eu olhei para ele, eu disse, pastor, o segredo é o seguinte, nós éramos um bando de meninos, nós não tínhamos missão nenhuma que nos apoiasse, nós não sabíamos de nada, e nós só tínhamos um grande Deus a quem recorrer. Então, nós tínhamos que orar. Quando eu fui para o Chile, amados irmãos, no meu presbitério, eu recebi milhares de conselhos. Um pastor jovem, recém-ordenado, muitos pastores, faça isso, pregue assim, trate a ovelha assim, converse assim, faça assim, assim e assim. Mas um conselho que marcou minha vida, um pastor mais velho olhou nos meus olhos, Maicon, e disse assim, filho, o segredo, há um só segredo, o segredo é a oração. O segredo é a oração. E quando nas lides ministeriais daquele país, uma igreja que tinha vivido há muitos anos num liberalismo ético e às vezes até um tanto quanto teológico, lutando com condutas mundanas dentro da igreja, eu voltava para casa com o coração palpitando, minha mulher olhava para mim o que estava acontecendo, eu entrava no meu escritório, trancava e chorava, eu só lembrava do conselho, filho, o segredo é a oração. Filho, o segredo é a oração. E ali naquele quarto, lágrimas rolavam na presença do Eterno, porque o segredo é a oração. Ao olhar para esse precioso texto da Palavra de Deus, nós encontramos Lucas, o médico amado, o historiador dos evangelistas, revelando a Cristo no seu Evangelho como homem, e porque enfatiza a humanidade de Cristo e a dependência do poder do Espírito, Lucas menciona a Jesus orando mais do que todos os outros evangelistas. E é impressionante que quando você olha nos três evangelhos, eles mencionam o batismo de Jesus, mas o único evangelho que menciona Jesus orando no seu batismo, é o evangelho de Lucas. E ao olhar para esse evangelho que nos mostra Jesus como homem, como um servo de Deus que veio dar sua vida na cruz por nós, o texto nos revela o que acontece quando um servo ora. Quando um servo ora. Pastor, qual é o tema da mensagem? Quando um servo ora. E você que está aqui nessa noite, que é um servo de Deus, você que é uma serva do Senhor, tem que estar preparado para ver o que acontece na vida do teu próprio Senhor, que deu a vida na cruz por ti. para que você comece a experimentar na sua vida o que acontece de fato quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus apresenta a sua vida em oração. Quando um servo ora. O que acontece, reverendo? Primeira coisa, o céu se abre. Quando um servo ora, o céu se abre. Vamos repetir, vamos lá? Quando um servo ora. Com mais alegria, vamos lá? Quando um servo ora, o céu se abre. Versículo 21. Leiamos todos. Vamos lá? Um, dois, três. Pode ler, você vai ler. E aconteceu? Aconteceu. Quando um servo ora, o céu se abre. Jesus se identifica com todos nós. Ele não precisa ser batizado porque é santo. Ele é o próprio Deus. Mas o batismo é a ordenação ministerial do Senhor Jesus. É o momento em que ele é ungido como profeta, sacerdote e rei. E por se identificar conosco, ele se submete ao mesmo ritual que todo aquele povo que era batizado por João se submetia. E aí a Bíblia diz para nós claramente que quando o Senhor Jesus é batizado junto com todo o povo, se identificando com ele, também foi o Senhor Jesus e quando ele orou, o céu se abriu. Quando um servo ora, o céu se abre. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. Jesus nos promete, na sua palavra o seguinte, e tudo quanto pedireis ao Pai, em meu nome, em meu nome, crendo, recebereis. Tudo o que você pede ao Pai, para a glória do Pai, em nome de Jesus, conforme a palavra de Deus, a Bíblia diz, que a resposta é assim, porque você orou para a glória de Deus, confiado na mediação de Cristo, conforme a palavra, antes de você orar, a resposta já partiu dos céus. Você já parou para pensar que bênção maravilhosa, o que acontece quando um servo ora, os céus se abrem. Louvado, Senhor, Senhor. É por isso que Jesus, em Lucas 11, quando nos incita a orar, diz, Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Quem de vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabéis dar boas-dades vós aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o seu espírito àqueles que lhe pedirem. Meu irmão, muitas vezes você não tem recebido, porque não pede. E Tiago, o irmão de Jesus, diz para nós, na sua carta, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjarmos nos deleites e prazeres. Se você orar a Deus mata o meu irmão, quem diz que Deus vai responder a orar a seu peixe? Não dá, Deus toca o coração do meu irmão, quebranta a sua vida, Deus aviva a igreja, Deus exalta o nome de Jesus. Meu irmão, você precisa aprender a orar conforme o Senhor quer. Jesus, quando nos ensina a orar, diz assim, ó, Pai Nosso, primeiro reconhece que Deus é Pai de todo mundo, Pai Nosso que estás nos céus, maior do que tudo, santificado seja o teu nome, primeiro objetivo da oração, da glória a Deus. Segundo lugar, venha o teu reino, que o reino de Deus se manifeste na terra, que Deus converta seu povo de todo lugar do mundo, que o reino de Deus se manifeste, é isso que Jesus pede, depois seja feita a tua vontade, assim na terra como no... terceiro lugar, que a palavra de Deus seja obedecida em todos os rincões da terra. Essas são as prioridades da oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só aí depois você vai pedir, o pão nosso, como é que é? De cada dia nos dai, certo? Perdoa as nossas, assim como nós, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Querido irmão, querida irmã, ore, ore conforme as prioridades de Deus. Oração não é só uma lista de supermercado, oração é dar glória a Deus por quem Ele é, por causa da grande salvação que nos deu, por causa de tudo que Cristo fez por nós. Oração é se preocupar com a prioridade de Deus, orar pela conversão de centenas de milhares em Brasília, no Brasil, no América do Sul, em todos os rincões da terra. Oração é dizer, Deus, o meu coração se agrada em ver pessoas obedecendo a tua palavra. e a partir de então lembrar das nossas prioridades, porque na oração Deus vem antes de mim e de você. Quando você ora conforme o ensinamento de Deus, então o que espera você é a resposta do céu, querido. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa bênção e essa experiência maravilhosa de Jesus, de orar e quando você orar como um servo, de repente você vai ouvir e ouvir e perceber o céu se abrir. Que o céu se abra lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que o céu se abra lá no seu trabalho. Que o céu venha a se abrir aqui na IPG2. Que se diga, e a igreja presbiteriana do Guaradois orou e o céu se abriu. Quando a igreja ora, o céu se abre. Pastor Hernandes diz isso. A terra treme, o inferno teme. Mas a Bíblia também diz pra nós que quando um servo ora, o céu se abre. Em segundo lugar, o texto nos diz nessa noite, o que acontece quando um servo ora? Quando um servo ora, o espírito desce. O que acontece quando um servo ora? O espírito? Igreja cheia de vida. O que acontece quando um servo ora? O espírito? Desce. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Quando a igreja ora, o espírito desce. Ué, pastor, mas nós não somos reformados. Nós não acreditamos que o ensino bíblico é o seguinte, que o crente é batizado com o Espírito Santo na hora da conversão. É isso que nós acreditamos. Que ele é selado pelo Espírito na hora da conversão. Que na hora em que o Senhor o regenera e o chama irresistivelmente, nesse momento ele já se torna a habitação de Deus e templo do Espírito. Nós acreditamos nisso. Porque essa é a doutrina bíblica. Mas o que acontece é que muitas vezes, crentes com seus pecados, queridos irmãos e irmãs, apagam o Espírito. E é por isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Às vezes o Espírito está ali, mas talvez, você já viu assim, tem gente que você olha para ele, que o Espírito está presente como um fogaréu, assim, ó, mas tem gente que vive tanto no pecado, vive na prostituição, vive na difamação, vive na rebeldia, que ele vai apagando o Espírito Santo, e aí vai ficar ali só uma chaminha, que quem olha de fora parece que não tem chama nenhuma. Essa semana doeu no meu coração ao que eu ouvi. Um irmão da igreja falou assim, eu vim do mundo, e eu olho para a igreja, e quando eu vejo as atitudes de algumas pessoas na igreja, a linguagem que elas falam, eu fico assustado como algumas pessoas velhas de igreja atuam como pior do que pessoas maldadas. As suas reações diante daquilo que elas não gostam é pior do que a atitude de pessoas maldadas, o gelento. Então, quando eu digo para você que o Espírito desce, eu não estou falando do batismo do Espírito Santo, porque isso já aconteceu de uma vez por todas, mas é uma linguagem usada justamente para falar do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. E porque o Espírito é o Espírito lá do alto. Então, quando o céu se abre e ele enche a nossa vida, ele vem do alto para o nosso coração. Então, quando um servo ora, o Espírito desce. Isso não significa um novo batismo do Espírito. Isso significa que você vai ser cheio da presença do Espírito que vem lá do alto. Então, no nome de Jesus, preste atenção. Quando um servo ora, o Espírito enche, o Espírito desce, o Espírito domina, o Espírito transforma, o Espírito conduz, o Espírito dirige a vida daquele servo e daquela serva de Deus que vive em constante oração. Queridão, como é que está a sua vida de oração? Poderíamos dizer nessa noite que você é um homem cheio do Espírito Santo? Se poderia dizer que você é uma mulher cheia do Espírito Santo? As pessoas que convivem com você percebem que o perfume que você exala é o perfume da graça de Deus? É o perfume de uma pessoa cheia da presença de Jesus? É o perfume de uma pessoa que caminha com Deus? Que tem a presença de Jesus? Quando eu me casei com Cleusa, um dia ela chegou na casa da mãe dela, a gente estava lá, e ela estava com a minha blusa de frio, minha sogra virou para ela, você está com o cheiro do rostra? Você está com o cheiro de Jesus? Deus me critica, não é? Ela disse que eu encho a roupa de perfume. Mas você tem o perfume de Jesus. Você tem o cheiro de Jesus? Você anda na presença de Jesus? Quando a igreja ora, o Espírito enche, o Espírito desce, o Espírito domina, Deus derrama avivamento. Deus fez uma promessa a Isaías, que é promessa para você e para mim também. Isaías 44, do versículo 3 em diante, diz assim, e derramarei água sobre o sedento, derramarei torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência, e crescerão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, Eu sou do Senhor, o outro se chamará pelo nome de Jacó, o outro escreverá na própria mão, Eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo sobrenome do Deus de Israel. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, em resposta à oração, vem com poder sobre a igreja, Ele vem sobre o sedento, Ele vem sobre aquele que tem o coração ressequido, e entende que precisa da bênção de Deus, Ele vem sobre aquele que sabe que é filho do Senhor, que é descendência do Senhor, e quando Ele enche a vida então, essa pessoa se torna como a erva, como um grande salgueiro à beira de um rio, que cresce belamente e se derrama, chorando, a ponto de ser chamado uma árvore, chorando de verde, alegria e bênção, um verdor gracioso, e aí então essa pessoa levanta a voz e diz, Eu sou do Senhor, outro toma o sobrenome, Eu sou do povo de Deus de Jacó, o outro com as suas atitudes mostra na vida, Eu sou do Senhor, porque mão significa atitude, o outro vai dizer, Eu tomo o sobrenome de Israel, e Eu tomo o título de filho de Deus. Quando o servo ora, o Espírito enche, o Espírito domina, o Espírito conduz, eu quero perguntar para você nessa noite, você é um crente cheio do Espírito Santo? Você é um crente dirigido pelo Espírito Santo? Ou talvez você me diga, como aquele pessoal lá de Éfeso, eu nem sabia que existia o Espírito Santo, se for assim, a coisa está feita, que no nome de Jesus, o Espírito enche a sua vida, o Espírito domina a sua vida, tem uma outra frase do Reverendo Hernandes, não é como não voltar nele, ouvir ele pregando, que o Espírito na sua vida não seja residente, mas que o Espírito na sua vida seja presidente, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito domine, conduza a sua vida, fale com você na Escritura, e que quem olhar para você fala, ali vai um crente, uma crente cheia do Espírito Santo, que o Espírito de Deus enche a vida de todos nós, em nome de Jesus. Tem um evento, irmãos, no Êxodo, que eu acho sensacional. Um dia, no deserto, em que Deus resolve capacitar homens para apoiarem Moisés, porque ele sozinho não aguenta. E aí, Deus tira do Espírito que está sobre Moisés, e derrama sobre vários homens, que Moisés escolheu. E um deles não foi para aquele lugar que Deus determinou, ficaram no acampamento, e o nome deles são Eldade e Medade. E aí, então, o Espírito derramou sobre eles, e quando o Espírito derramou, eles começaram a profetizar, a pregar no meio do acampamento. E aí, alguém vem correndo e dizia para Moisés, Olha, Eldade e Medade estão pregando no meio do acampamento, estão profetizando. E aí, Josué, Proíbe, meu Senhor! E aí, Moisés, Você vai ter ciúme por minha causa? Quem me dera que todo o povo de Deus fosse profetado? Ô, meu irmão, quem me dera que todos os crentes desta igreja fossem cheios do Espírito Santo? Quem me dera que todos aqui fossem pregadores do Evangelho? Quem me dera? Quem me dera que todos aqui fossem bênção no lugar onde o Senhor os inseriu? Quem me dera que todos aqui amassem mais a Cristo Jesus e a Sua glória é do que a si mesmos? Quem me dera? E o Senhor nos encha do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Que Deus faça desta igreja, uma igreja que ora. Quando um grande ora, quando um servo ora, ele se torna cheio do Espírito. Quando um servo ora, então nós aprendemos nesta noite, que o céu se abre, o Espírito desce. Mas quando um servo ora, o texto nos diz que Deus fala. Quando um servo ora, Deus fala. Quando um servo ora, Deus fala. Reverendo o rosto, o que acontece quando um servo ora, Deus fala. Igreja cheia de vida, o que acontece quando um servo ora, fala. Pergunta para o seu irmão, quer ouvir a voz de Deus? Vai orar. Em nome de Jesus. Para o irmão do outro lado, quer ouvir a voz de Deus? Por que você ainda não está orando? Vai orar em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aí, irmãos. Eu vou ler o 21, vocês o 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Amém. Quando um servo ora, Deus fala. Que palavra sensacional. Irmãos, o batismo é o testemunho de que Jesus Cristo é Deus. E aqui nesse batismo, você encontra Pai, Filho e Espírito Santo. Para acabar com a conversa fiada desses hereges que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Você encontra aqui Pai, Filho e Espírito Santo testificando quem Jesus é. E quando Jesus que na sua humanidade busca a Deus em oração, ora, o céu se abre, o Espírito desce e Deus Pai fala para nos ensinar que quando a igreja está em oração, ela está mais preparada para ouvir a voz do seu Senhor. E é impressionante perceber o que o Pai fala. Quando Jesus ora, o Pai diz, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Somente em duas ocasiões do Novo Testamento, você ouve a voz do Pai. E aqui então, eu imagino aquela voz como de muitas águas, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso. A linguagem é formal. O que Deus está dizendo a Jesus, Tu és o Filhinho do meu coração, no qual eu tenho toda a minha alegria, no qual eu me deleito. Porque quando o Pai fala, Ele fala de Cristo. E preste atenção no que Ele fala, Ele diz, Tu és o meu Filho amado, Tu és a alegria do meu coração. Porque o Pai diz isso a Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo um com o Pai, sendo Deus, renuncia a Sua glória, em obediência perfeita ao Pai, resolve-se humilhar, se identifica conosco, e é batizado como pecadores são batizados, humilhando-se, e se torna obediente até a morte, e morte de cruz. E o Pai vendo a abnegação do Filho, vendo a obediência do Filho, vendo o amor do Filho, vendo a entrega total do Filho. Preste atenção nessa palavra para você. O Pai diz a Ele, Filhinho, você é a alegria do meu coração, você é o deleite da minha alma, não existe Filho como você. O que eu acho sensacional, é que quando você ouve a voz do Pai, no Novo Testamento, sabe o que Ele está fazendo Henrique? O Pai prega o Evangelho. O Pai fala de Jesus. Glória a Deus! Tu és o meu Filho amado, em quem me comprasa. Tudo o que Deus fala na sua igreja, tem que estar relacionado, a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Toda palavra pregada na igreja cristã, está vinculada à bênção da redenção, que temos em Cristo Jesus. Ninguém pode ser filho de Deus, ninguém pode entender a Deus, ninguém é abençoado com a palavra de Deus, se não é salvo, perdoado, lavado, transformado, pelo sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O centro das Escrituras é Jesus. O clímax da revelação é Jesus. O personagem central da história é Jesus. Ninguém se compara a Jesus. E quando Deus fala, Ele quer exaltar a Jesus. Ele quer apresentar a Jesus. Por isso o servo de Deus tem que orar. Porque quando o servo de Deus ora, Deus fala, irmãos, isso é tão impressionante. Lá na igreja reformada de Antioquia, isso aconteceu. Uma igreja que tinha presbíteros, por isso que eu falo para você, que é a igreja presbiteriana de Antioquia. A Bíblia diz em Atos 13, contando para nós a história, de que quando a igreja ora, Deus fala, diz o texto assim, Havia em Antioquia profetas e mestres, pregadores e excelentes professores. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Níger é negro, certo? africanão abençoada ali, meu primo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastorzão ali. Estava ali. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, um romano, né? Sirene no norte da África, um cidadão cosmopolita. Lúcio, nome latino, né? Cidade Sirene, norte da África. Um homem, talvez, cosmopolita, cidadão romano. Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca. Um homem que foi irmão de leite de Herodes, o tetrarca. Alguém da nobreza. E Saulo, o ex-perseguidor dos cristãos. E a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, preste atenção, servindo eles ao Senhor, a palavra ali, a palavra nossa de liturgia, era pregando, orando, e abençoando, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Prega a Cristo. E o povo não diz, não, Barnabé, o nosso pastor titular, aquele que Deus usou para a igreja crescer. Saulo, esse menino é um grande teólogo, tem se revelado uma missão. A igreja não faz isso, irmão. A Bíblia diz então que a igreja jejuou e orou e separou a Barnabé e Saulo, impondo sobre eles as mãos, oraram e nos despediram. Fizeram as honras de um vinho e eles saíram para pregar a Cristo Jesus e revolucionaram o mundo. Porque quando a igreja ora, Deus fala. Fala. Irmãos, nós precisamos entender que o poder da igreja não reside em homens, que o poder da igreja não reside em eloquência humana, que o poder da igreja não reside na quantidade de conhecimento filosófico ou teológico que eu tenho ou que você tem, que o poder da igreja não reside na situação financeira dos seus membros, nem no lugar onde eles residem, mas o poder da igreja reside só no seu Senhor e na sua palavra. E eu quero dizer para você o seguinte, que quando você está em oração, humilhado e quebrantado, você está mais preparado para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com você. E quando Deus falar com você, tudo aquilo que Ele falar, estará relacionado à pessoa maravilhosa de seu filho. Quando a igreja ora, Deus fala. Deus fala. Deus fala e Deus dirige a igreja pelo poder da sua palavra. Talvez você está precisando de uma grande resposta do Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Vai orar. Vai orar. Quantas vezes já ouvi testemunhos de pessoas dizendo, Deus, eu preciso ouvir Tua voz hoje. E de repente, então, essas pessoas oram a Deus, vão para a igreja e Deus fala para a igreja. Deus fala para a pregação. Deus dirigiu. Deus conduz. No livro Pregação e Pregadores, do Dr. David Martin Lloyd-Jones, ele era pastor no sul do país de Gales. E todos os dias ele passava, e um grupo de pessoas passavam dirigindo-se à sua igreja. E uma mulher que era uma médium, uma espírita, via aquela situação. E a igreja estava orando para Deus dirigir, para Deus salvar, para Deus conduzir pessoas. E a história conta que quando Lloyd-Jones pregava, irmãos, ele era cheio do Espírito, havia uma sensação tremenda da presença de Deus. Um pregador abençoadíssimo, mas que orava. E quando Lloyd-Jones pregava, o povo dizia que parecia que Deus tomava conta do ambiente. E a igreja orando por conversão e pedindo a Deus para mostrar e dirigir. Então, havia uma mulher que era médium, espiritualista. E ela viu os crentes indo para a igreja. Ela viu os crentes indo para a igreja. E um dia ela entrou lá na igreja de Lloyd-Jones em Aberavon. E ela entrou naquela igreja. E ela disse, Eu sei, discerni o que é poder espiritual. E hoje eu entrei aqui. E eu senti um poder maior do que todo poder espiritual que eu já percebi. Mas com uma diferença. Esse poder é um poder puro. É um poder santo. É o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte. Quando nós orarmos, Deus vai falar conosco. Deus vai fazer grandes coisas inusitadas na sua vida, na sua família, na sua casa, nessa igreja, nessa cidade, se nós entendermos que não dá para ir sem oração. Lembra da frase de William Caren, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Lembre do que o Senhor falou a Jeremias, invoca-me-te, vamos lá, vamos falar comigo, invoca-me-te e ensinar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quer entender a vontade de Deus? Quer entender o projeto de Deus para a sua vida? Quer ouvir Deus falar com você nas Escrituras? Ore! Ore hoje! Ore sempre! Ore ao amanhecer! Ore ao meio-dia! Ore ao entardecer! Ore na segunda! Ore na terça! Ore na quarta! Ore na quinta! Ore na sexta! Ore no sábado! E ore no domingo! O que Deus resolveu estabelecer como prioridade da sua igreja, a oração! É impressionante que quando Deus estabelece as prioridades dos pastores, em Atos capítulo 6, os apóstolos dizem, e nós nos dedicaremos a oração e a palavra. Preste atenção, mas em primeiro lugar o texto diz a oração. Sabe por quê? Porque eu só posso entender verdadeiramente a palavra quando eu vivo em oração ao Deus da palavra. A palavra preciosa, ela revela a Deus. Mas para entender a palavra, eu tenho que ter comunhão com Deus que fala em resposta à oração. Quero perguntar para você, meu irmão. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Eu quero dizer para você que às vezes eu fico perplexo, eu quando estou pregando aqui na frente, eu estou vendo o que o Espírito Santo está fazendo. Vou contar para você como é que é. Às vezes eu estou pregando aqui no mesmo sermão, tem um que está assim, genendo e chorando. E outro que está assim, indignado, como é que esse pastor tem coragem de falar isso, faz a cara feia assim, e eu não estou nem aí, porque eu estou aqui pregando em nome de Jesus. E aí o outro está assim, olhando para o exante, olhando para o lado, eu falo, meu Deus, dá vontade de jogar a bíblia. E o outro, um pastor doido que grita como que nem eu, ainda tem coragem de dormir, você acredita nisso? Ainda tem coragem de dormir. E o discurso para a glória de Deus não tem propriedade soníferas, mas a cara de boa ainda dorme, você acredita nisso? E eu vou vendo aqui, amados irmãos, e eu me lembro de uma frase que Stuart Wallet disse que era de um grande pregador galense chamado Hyrell Griffiths, que ele dizia que pregação é a arte de você jogar bombas de graça sobre a igreja. Você pega uma bomba da graça e joga sobre a igreja, e de repente essa bomba explode, e na vida de uns ela vai gerando vida, na vida de outros ela vai gerando quebrantamento, na vida de outros eles se endurecem mais porque Deus está irado com eles, e você vai vendo o que Deus vai fazendo e operando no meio da igreja. Então pregar é maravilhoso, porque Deus está falando comigo, está me usando para falar com você, e está me mostrando tudo o que Ele está fazendo na sua vida aí agora. Você acha que eu não estou vendo, né? Se você quer entender a vontade de Deus, se você quer ter sabedoria, se você quer ser um crente guiado pela palavra, que você seja um crente de oração. Semana passada, conselho diante de lutas que temos tido, para a glória de Deus, veio aqui com alguns irmãos, orar todos os dias a serenia da manhã. E eu já estou perplexo com as respostas de Deus. Essa eleição foi uma das respostas dessa manhã de oração. Então nós precisamos, irmãos, entender que quando um servo ora, o céu se abre, o espírito desce, e Deus fala. Por que você ainda não começou a orar? Veja o seu lado. Chegou a hora da atração. E aí E aí E aí E aí